Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou Depois colheu e depois tornou-se salvação E deu mais vida e alimentou o povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou Depois colheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida e saciou o povo meu Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor Música Legenda Adriana Zanotto